Salve galera, eu sou o Wellington Morelli e esse é o canal Método Investidor Se você ainda não me conhece, inscreva-se no canal, ative as notificações Conheça o meu catalogador de sinais gratuitos, Profit Catalog Só pesquisar nos vídeos do meu canal, para você aprender a criar sinais gratuitos sem pagar nada Gente, hoje eu decidi gravar esse vídeo, entrei em uma operação aqui Depois de tomar dois Loys Eu entrei em uma operação aqui, comecei a gravar depois que eu entrei, porque o meu intuito não era nem gravar Mas ainda mais quando é com valor muito alto, não gosto de ficar expondo E nem é o meu operacional, eu saí totalmente do meu gerenciamento aqui agora Coisa que eu não recomendo para ninguém, mas acabamos de ser bem sucedido aqui em uma operação Gente, eu vou explicar aqui as minhas entradas, vocês viram que eu estou aqui no par de moeda EURUSD Mas antes de explicar essa entrada, me segue lá no Instagram, arroba Wellington Morelli E eu vou responder, aliás é arroba Wellington.morelli Eu vou responder aqui alguns questionamentos dos meus seguidores, da galera que sempre me procura para tirar dúvidas Sobre opções binárias, sobre o catalogador, Profit Catalog, etc Gente, vamos lá, a primeira dúvida que foi do Marciel Gomes Como que eu consegui a conta VIP e quais são os benefícios Gente, seguinte, eu pedi a minha conta VIP em setembro de 2020, no ano passado E o que eu fiz? Primeiro eu pedi a conta VIP, eu tinha alguns dólares, minha conta era em dólar Eu já tive conta em real, euro, dólar, já tive milhares de contas aí Que a gente às vezes desiste, para, retoma na nossa jornada Enfim, eu pedi uma conta VIP e não me foi concedida Um amigo me disse que se eu depositasse a partir de 8 mil reais Eu poderia pedir que eles iriam me depositar Então eu peguei esse valor que eu tinha disponível Não tinha todo o valor, mas tinha um pouco E enterei com mais um pouco do valor Coloquei na corretora e pedi a minha conta VIP Eles liberaram a conta VIP para mim Passado duas semanas, logo que liberou, já saquei o dinheiro Para não ficar preso na corretora Ainda podia sacar, não tinha esse negócio de você depositar E ter que dobrar o valor, pelo menos, para poder sacar Então o que acontece? Eu consegui sacar o meu valor todo Saquei para Netelli E logo eles removeram o VIP da minha conta Aí eu comecei a brigar com o suporte da Equioption E eles colocaram o VIP novamente Quais são os benefícios do VIP, gente? Para mim, o maior benefício é o suporte rápido O suporte é bem mais rápido do que uma conta convencional E o payout também, às vezes, está um pouco maior do que das outras contas Às vezes, para as pessoas, está 85%, 86% Para a gente, está 89%, 90%, 91% Não é sempre, tá? Às vezes, o payout está 65% Para a gente, está 70%, 75%, beleza? Então, assim, quem me conhece sabe que eu só opero no mínimo 80%, não opero com menos disso Mas o benefício da conta VIP é esse E a outra pergunta que me fizeram, que foi do Douglas Moreira É se o catalogador vai ser cobrado Não, o catalogador que eu disponibilizei para vocês aí no meu canal Que foi desenvolvido por mim, sou programador também E ele vai ficar por tempo indeterminado, gratuito para vocês aí, beleza? E eu já estou gravando aí para vocês as aulas de como usar o catalogador, beleza? Gente, vou explicar a minha entrada aqui, tá? Aqui nós tivemos, ó, o gráfico aqui subindo, né? Nós temos uma tendência boa aí de alta, ó O gráfico, né? Ele subia, tentava corrigir, né? Subia formando alguns padrões aqui E logo que eu vi aqui esse desenho Eu peguei aqui esse fundo aqui mais baixo, nessa zona aqui, tá? E peguei uma LTA aqui Gente, reparem que eu não puxei a minha LTA com base nisso daqui, ó Nesses fundos, tá? Eu coloquei nesses daqui que foram mais respeitados, tá bom? Isso daqui foi uma tentativa de correção de preço Logo o preço explodiu aqui, ó Continuou subindo, tentava corrigir, né? O mercado, ele sofre variações Então o que eu fiz, gente? Eu coloquei a minha LTA aqui, tá bom? O preço já tinha subido bastante Vocês podem ver, ó Que o preço veio, ó Tá lá na máxima dele Então eu esperei ele tocar aqui na minha LTA Nessa vela aqui, gente, eu comprei Eu tomei um loss, tá? Nessa vela aqui eu tomei um loss, tá? Quando ele bateu aqui eu comprei e tomei um loss Então eu esperei ele romper Quando ele voltou aqui pegando Eu peguei esse pullbackzinho a favor dessa correção aqui Gente, não é a favor da tendência É a favor da correção, tá bom? Então tá, isso aqui é uma operação arriscada Então eu peguei aqui alguns valores Aqui eu entrei com, acho que 3 vezes 85 aqui Mais 3 aqui embaixo, ou 4 se eu não me engano E consegui sair vitorioso na minha operação aí E pra poder ficar mais explicado Eu coloquei um minuto a mais, tá? Então eu entrei com um minuto e alguns segundos aí na minha operação E fiz um lucro de 625 reais e 600 centavos Hoje é terça-feira, dia 13 de abril E eu não opero mais até quinta-feira Beleza? Terça, quarta, quinta Até sexta-feira Eu só vou operar agora no sábado do OTC Por quê? Porque eu saí do meu gerenciamento Poderia ter tomado aqui uma... Um loss gigantesco aqui, né? Ficado aí frustrado Ficado aí pensativo, né? Por causa da nossa indisciplina Não faça isso Trader que fica gravando um vídeo pra vocês aí Só de win, com 10 mil, com 50 mil, gente Não se apegue Eles fazem isso? Talvez sim, talvez não Mas não se apegue a isso Se apegue a sua realidade E aqui eu fugi da minha realidade Este não é o meu operacional Graças a Deus eu consegui sair aqui positivo Mas eu não recomendo isso pra ninguém, beleza? Eu vou fechar aqui a minha operação Hoje eu não opero mais E só opero agora no sábado de OTC, beleza? E quando chegar no sábado Eu vou gravar vídeo aí pra vocês também Gente, um abraço pra vocês Até a próxima